Olá galerinha, só quem que me conhece é Matheus, deixa o like, deixa o like, eu aqui é uma casual, vamos lá galera Salve aí para Pebinho, salve aí para Coreano, salve aí para Fabinho, salve Davi Quero meu like Salve aí para Martinho, salve aí para Peixinho O que eu quero? Vou gravar Batei 4k na live, amiga Se eu quero que eu entre para Guilherme, diga Vou bater 4k, família Salve para Pedrinho E aí para Pedrinho, como vai? Batei 4k, família Espera 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 Vamos bater 4k, família Na comitê Na comitê Vou puxar da picada Vou bocadão Vou bater 4k na live Vou bater 4k na live, amiga Já tem 20k, cara Vou puxar da picada Já tem 20k, cara Vou puxar da picada E aí Só vai para Elde Eldeção Só vai para Corea Só vai para Chagã Só vai para Chagã Toma Toma Opa Aqui Opa Opa Eu vou entrar Opa 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 Não, eu venho se... Tá abrindo-te. Vou botar quatro canta nela. Ixi. Vou venhar de família. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Travou, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oi. Vocês tinham gostado, família. Então, falou, abraço.